Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse espaço de diálogo sobre temas atuais e do seu interesse. Estamos em plena semana do Sírio de Nazaré, essa grande manifestação religiosa e também cultural que movimenta todo o estado do Pará e toda a cidade de Belém. Mais de 2 milhões de pessoas participam, enchem as ruas de Belém para homenagear Nossa Senhora de Nazaré. Hoje nós queremos conversar sobre os últimos preparativos do Sírio de Nazaré 2012. Como é que estão? Quais são as novidades? Quais são as mudanças? O que está planejado para este ano? Todos os detalhes em relação ao Sírio de Nazaré nós vamos falar no programa de hoje. E nada melhor do que o Kleber Vieira, que é o diretor coordenador da festa do Sírio de Nazaré. Kleber, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade também dessa semana que eu sei que é um corre-corre muito grande e você está aqui presente para justamente que o nosso telespectador saiba de tudo que vai acontecer durante o Sírio. Bem-vindo. De nada, nós que agradecemos o convite, para nós é uma honra e nosso dever até de estar aqui prestando esses esclarecimentos, tirando as dúvidas das pessoas, daquilo que muda, daquilo que acontece realmente nessa grandiosa festa. Então, como estão os últimos preparativos em relação ao Sírio desse ano? Quais são as expectativas para esse ano? Olha, o Sírio está pronto. Eu digo que o Sírio está nas ruas, a cidade já respira Sírio, seja na televisão, nas rádios, nos jornais, nas conversas, nas casas onde passamos, o Sírio já é assunto. É o momento, é o pato, é a comida, é o almoço, são as procissões. Então, enfim, nós estamos com ele pronto, preparados, trabalhamos ao longo do ano inteiro organizando para tentar fazer do Sírio cada vez mais organizado, mas principalmente mais evangelizado. Nós sentimos que quando o Sírio é um Sírio tranquilo, é um Sírio organizado, as pessoas até mais facilmente são evangelizadas. Interessante. Agora, a cada ano aumenta o número de participantes, de pessoas que se mobilizam e estão presentes no Sírio e Nazaré. Quais são as estimativas para esse ano? O que a diretoria, como a diretoria tem se preparado em relação a isso? É o grande desafio do trabalho da diretoria, porque essas visitas que a imagem faz, seja aqui em Belém, esse ano demos uma prioridade, fizemos muito o interior do estado, não deixamos de atender o pedido de nenhuma das visitas que a imagem foi solicitada, nós sabemos que isso atrai mais o turista. E a nossa cidade cresce, a população cresce, mas o espaço físico é o mesmo. Então, é o grande desafio. É tentar organizar para esse mais de 2 milhões, ano passado 2 milhões, cerca de 2 milhões, 150 mil romeiros, visitantes, turistas, devotos nas ruas de Belém. Então, esse é o grande desafio. Vamos falar um pouco da programação desse ano. Em relação aos anos anteriores, existe alguma mudança? Quantas serão as procissões? Como está sendo planejada a organização do Sírio desse ano? Não existe nenhuma mudança em questão... Não existe nenhuma mudança em questão de procissões, de procissões, né? Ou seja, tem alguns ajustes de horários, nós sempre fazemos. A primeira procissão, agora, sexta-feira, é o traslado para Nanindeua. Essa procissão é a nossa maior procissão, 55 quilômetros, saindo da Basílica. Já nos últimos dois anos, tem uma missa antecedendo essa procissão, que nós chamamos a missa do traslado. Devido ao grande número de fiéis e devotos e o crescimento dessa procissão, a Rede Vida tem se oferecido e tem buscado e tem transmitido essa missa para todo o Brasil. Como essa missa é às sete da manhã, ou seja, o término dela é por volta de oito horas, oito e quinze, nós antecipamos a saída da procissão para as oito e meia. Então, é um momento que a imagem vai descer, receber algumas homenagens do coral da guarda e depois nós damos sequência à saída dessa primeira procissão. Temos a mudança daquelas procissões que, naturalmente, tradicionalmente, sempre mudam. A Romaria da Juventude, que esse ano será um... pelo primeiro ano, ela sai da catedral e chega na Basílica, apesar de não ser o mesmo percurso do Sírio, porque ela vem ali pela Cidade Velha, vai pegar a Avenida Portugal, ali o São José Liberto, a Roberto Camelier, Mundurucus, Quintino e Nazaré. Então, é um percurso diferente, mas saindo da catedral. E por ser, no dia da chegada da cruz missionária, o crescimento dela será, com certeza, muito grande. Cerca de 60 mil jovens são esperados. Ano passado foram 20 mil, por aí você imagina a diferença, triplica a diferença da procissão. E a procissão da festa, que também, tradicionalmente, todo ano, o seu percurso é alterado. Esse ano, ela sairá ali da Santa Casa, daquela igreja, na Generalíssimo, com a São Pedro e vem até a Basílica Santuário pela Generalíssimo. Isso aí. Quer dizer, mais ou menos, e as outras procissões, é o mesmo esquema, o mesmo horário? Mesmo horário, não tem alteração de percurso. E são as outras nove procissões, justamente, completando as onze procissões que temos na festividade. Em relação à segurança do Sírio, como é que está a organização? Qual é o contingente de pessoas que estão, que estão envolvidas no Sírio e Nazaré? Esse ano, o Sírio, com certeza, tem tudo para ser o mais seguro. Ano passado, a diferença, nós tivemos 25.300 voluntários. Esse ano, nós temos 26.138 voluntários, ou seja, são quase mil pessoas a mais trabalhando. E quando eu falo nesses voluntários, é, obviamente, aqueles que trabalham sendo escalados, mas muitos voluntários também brigam para trabalhar, como as pessoas da Polícia Rodoviária Federal, que vêm até de outros estados, fazem questão de vir para trabalhar, Polícia Militar, enfim, a Defesa Civil, Cruz Vermelha, todas as instituições federais, estaduais e municipais que trabalham nos ajudando a realizar essas procissões todas. Essas parcerias, cada vez é maior, né, Kleber? Assim, no sentido de contar com esse contingente tão grande de pessoas, com a, quer dizer, vocês mobilizam também as várias forças que existem aqui no estado do Pará, aqui em Belém, para essa ajuda ser concreta, a Cruz Vermelha, não é, Polícia, Exército, não sei, todas as organizações, isso tem facilitado, tem ajudado o desenvolvimento para que tudo ocorra bem durante o Sírio. É o grande segredo do Sírio, é a união das pessoas pelo mesmo fim, ou seja, pelo mesmo objetivo, né, engrandecer a festa, fazer que a festa seja organizada, que a festa seja segura. Então, eu digo sempre que se não fossem essas instituições, sejam federais, sejam estaduais ou municipais, com a diretoria, com a arquidiocese, com a guarda de Nazaré, sem dúvida nenhuma nós não teríamos o êxito, nós não conseguiríamos fazer o Sírio. O Sírio aconteceria, sem dúvida nenhuma, eu digo que se ninguém fizer nada, o povo pega Nossa Senhora lá na Catedral e traz até a Basílica e vice-versa, se estivermos falando da trasladação. Mas com certeza não será organizado, não será de uma forma hordeira, de uma forma civilizada. É que todo mundo participe de uma forma hordeira. Como é que você está, você trabalhou muito tempo, acompanhou muito tempo como diretor de procissões, quatro, cinco anos de diretor de procissões, então tem bastante experiência. Como é que você tem visto o desenvolvimento nesses anos do Sírio, também da organização, também da participação, da evangelização, como é que você tem visto essa caminhada? É, o Sírio, ele... A diretoria tem profissionalizado, vamos dizer assim, a palavra correta é o Sírio. Quando a diretoria começa a trabalhar, pelo seu coordenador, ele forma as diretorias executivas. Então, cada diretoria cuida um pouquinho da sua área. Então, nós temos a diretoria administrativa financeira, que é o coordenador, o diretor secretário, o jurídico e o financeiro. E tem as outras diretorias executivas, que é a diretoria de decoração, a diretoria de marketing, a diretoria de eventos, de evangelização, de patrimônio, de procissões e a de recursos socioeconômicos e filantrópicos, que é a cuida da arrecadação ali no entorno do Arraial. Então, cada um fazendo o seu papel, o coordenador, justamente aí está a palavra, é coordenando essas equipes, essas diretorias, sabendo que é um pouco do trabalho dela. Então, eu digo até que nos anos, como você falou, eu como diretor de procissões, eu cuidava das procissões, da organização das procissões. Hoje, eu tenho que cuidar um pouco de cada... Conhecer todas as nuances da... Isso, então, cuida um pouquinho da decoração, que, ou seja, tudo aquilo que envolve, não só nas procissões, mas também ao longo dos anos, os eventos que são feitos para arrecadar recursos, para realizar auxílio. A diretoria de marketing, naquilo tudo que é divulgação, os banners, o cartaz, o frontlight, as divulgações das visitas que a imagem faz fora do Estado, o patrimônio, tudo aquilo que envolve o patrimônio, como o manto, como, ou seja, a praça, enfim, tudo aquilo que é cuidado e, assim, sucessivamente... Todos os detalhes, vamos dizer. Todos os detalhes das outras diretorias. Então, ou seja, cada um fazendo o seu trabalho, isso tudo coordenado pelo diretor coordenador. Isso, você tem visto que tem melhorado, justamente por causa dessa participação, dessa mobilização, dessa ajuda recíproca, vamos dizer, existe uma caminhada também. Cada ano, se, quer dizer, melhora alguma coisa, justamente pela experiência, pela caminhada. Sem dúvida, sem dúvida. Porque quando você tem esses grupos em que cada um cuida do seu trabalho e você, através da coordenação, pode ir fazendo essas reuniões que nós fazemos, você vai ali pautando cada assunto, o que cada diretoria trata e, de uma maneira profissional, fazendo que isso seja revertido para a melhora do sírio. Quais são as maiores dificuldades, assim, quando a gente fala em quadra nas arenas, essas várias romarias, essas várias processões. Quais são as dificuldades, assim, mais, pela tua experiência também, que se sente e que vocês trabalham para que sempre mais melhorem? Olha, a dificuldade depende de cada diretoria, né? Ou seja, cada uma tem a sua dificuldade. Seja a decoração em encontrar tipo de flores que tenham maior durabilidade pelo nosso clima. Seja no marketing, você criar campanhas que sejam atendidas e entendidas pela população, da importância das coisas do sírio, dos assuntos do sírio. Na evangelização, em você buscar cada vez mais uma maneira de evangelizar, uma maneira interessante que busque a pessoa procurar o caminho da evangelização, da fé. Seja na procissão, na parte organizacional de segurança, de você ter a preocupação de todos aqueles ajustes, pedir a corda no tamanho certo, chegar à corda num tempo ideal, medir a corda, separar o que é da trasladação, o que é do sírio. No recurso socioeconômico, em você buscar, né? Ou seja, buscar clientes ali para o nosso entorno da Praça Santuário, patrimônio, em cuidar do patrimônio. Então, enfim, cada um você tem uma dificuldade. Agora, a preocupação maior neste momento final realmente são com as procissões. Essa vontade que a diretoria tem, que tudo sai o mais perfeito possível. Certo. Qual o total, certa vez as pessoas perguntam com essas várias procissões, com essas várias romarias, qual o total de quilômetros percorridos pela imagem peregrina ao longo dessas várias romarias, vamos dizer? São 100, no total são 128 quilômetros, né? Que a imagem peregrina percorre ao longo agora, teremos aí agora por esses dias aí a divulgação disso em toda a imprensa, mas o que se tem feito é buscado para que a imagem cada vez vá mais longe, cada vez a imagem peregrina em locais diferentes, como é o caso da Romaria da Juventude, que falei ainda há pouco, é buscar nessas romarias que têm as mudanças de percurso e buscar por lugares que ela nunca tenha passado. Assim envolve cada vez mais toda a comunidade, né? Quer dizer, toda a população participa, porque a santa, vamos dizer, chega nas várias localidades. Isso é muito bonito, né? Sem dúvida. Isso tem acontecido também nesses últimos anos com a peregrinação, né? Em 2003, nós começamos esse trabalho de levar a imagem peregrina às pessoas. Então, aquelas pessoas que ao longo do ano inteiro, às vezes, no Sírio, não tem, conseguem mal ver a santa dentro da Berlinda, né? Então, tem a possibilidade de ou numa empresa, ou num hospital, ou num presídio, enfim. Pessoas que não têm a possibilidade de chegar tão perto, pode chegar ali ao lado dela, fazer a sua oração, tocar na imagem, ter um momento íntimo, bem próximo à Nossa Senhora. Tem uma expressão que o Dom Alberto Taveira, o arcebispo, usa bastante, que ele diz bem assim, ninguém resiste ao Sírio de Nazaré, porque vai envolvendo, então, durante essas procissões, essas romarias, cada vez mais também as pessoas participam, estão ligadas, né? Ninguém resiste ao Sírio, o Dom Alberto tem razão. E olha que trabalhando há tantos anos, estou na diretoria desde 2003, e acontecem fatos, como aconteceu ano passado, eu, ao lado do Dom Alberto, que ele me viu chorando e me disse, fez um comentário assim, é impossível não se emocionar, né? Eu disse, é, Dom Alberto, não tem como, né? Não é a experiência, não é o tempo, não te torna fechado, pelo contrário, ele cada vez vai te tornando mais aberto, mais emotivo para aquelas coisas, né? Seja por uma dificuldade de algum, de um irmão seu que você encontra numa procissão, seja pela alegria de alguém que se contagia com aquele momento, com a passagem da imagem, então, você sempre é tocado de uma maneira ou outra em todas as procissões. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois retornarmos ao nosso bate-papo. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural, retornamos logo em seguida para continuar a conversa com o Kleber Vieira sobre Sírio de Nazaré. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre Sírio de Nazaré. Estamos em plena festa, em plena semana, né? A grande procissão acontece no sábado à noite com a trasladação e no domingo pela manhã. E nós temos aqui como convidado o Kleber Vieira, que é o diretor coordenador do Sírio de Nazaré. Ele está nos explicando no primeiro bloco, nos explicou um pouquinho toda a programação. Agora, Kleber, cada Romaria tem características específicas, também no trabalho de evangelização. Eu queria que você evidenciasse algumas características dessas várias Romarias. Talvez não precise ser de todas, mas de algumas que você coloque em evidência, essas características específicas no trabalho de evangelização, vamos dizer. Olha, o grande, uma das mais fortes, sem dúvida nenhuma, é na Romaria, na trasladação e no Sírio. São as duas que, realmente, o trabalho é maior. Não que as outras não têm. Sem dúvida, todas as outras têm. Mas, vamos objetivando a resposta, sem dúvida nenhuma, a trasladação e o Sírio. A trasladação tem um trabalho muito forte de evangelização, feita por jovens. Nós todos sabemos que a grande maioria das pessoas na corda, na trasladação, são jovens. Então, tem um trabalho já sendo feito há alguns anos com jovens ligados à igreja, que vão evangelizando essas pessoas da corda. Desde aquele primeiro momento, no momento da chegada, onde o momento que nós sabemos que o jovem é afoito, né? E ele quer começar a conversar, e ele está agitado. Então, essa equipe começa a fazer uma oração, começa a conversar com esses jovens, fazendo um trabalho muito bonito e que tem crescido muito para a nossa felicidade. Porque é difícil hoje você... Não é difícil evangelizar o jovem. Mas você encontrar esse jovem evangelizador, aí está a dificuldade. E a nossa alegria esse ano foi que, ao ver o trabalho que começou no Centro Social, lá em Nazaré, o espaço ficou pequeno. E hoje nós tivemos que buscar, esse ano, o Centur para fazer. E aquele auditório do Centur, que dá capacidade para 800 pessoas, estava completamente lotado com alguns jovens em pé, para trabalhar, fazer esse trabalho de evangelização. E, sem dúvida, domingo, né? O trabalho que não só tem pela processão em si, mas o trabalho que é feito ao longo da processão, que também acontece no sábado, que é a evangelização feita através do sistema de sonorização. Esse ano até nós buscamos uma parceria com essas empresas, todas que fazem aquelas homenagens ao longo do trajeto, para que nos ajude nessa evangelização. Fazendo um link aqui com o sistema de som da Rádio Nazaré, para que toda a transmissão da Rádio Nazaré também seja feita por esses sistemas. E, na hora da homenagem em si, a própria homenagem desta empresa, deste local, também seja transmitida pela rádio. Eu acho que seria uma parceria interessante. Nós iríamos ganhar com a evangelização, iríamos ganhar até com a diminuição dessa poluição que, às vezes, acontece na hora das homenagens. Isso se torna uma cerimônia, vamos dizer, uma manifestação de fé mais unitária, onde todos se envolvem e todos participam ao mesmo tempo de tudo. Essa ideia, as empresas que compareceram foram quase todas, todas abraçaram a ideia, todas se disponibilizaram a comprar esse link para fazer essa transmissão em parceria com a Rádio Nazaré. É interessante. Uma das coisas que chama bastante a atenção, justamente com um dos símbolos mais fortes do cílio, é a corda, onde as pessoas fazem questão justamente porque querem pagar promessa, querem manifestar a fé. Eu queria que você falasse um pouco nesse momento, porque já que a gente está falando da evangelização, eu sei que durante a trasladação e o dia do cílio, existe o trabalho de evangelização para aqueles que estão na corda. Como é feito esse trabalho? Eu queria que você explicasse um pouquinho e dissesse um pouquinho desse trabalho, desses anos, por exemplo, também a corda cada ano chega com tantos metros, se essa corda é a mesma da trasladação e do cílio, alguma coisa? Você fala um pouquinho sobre isso? Com certeza. Primeiro vamos na parte da evangelização, como funciona. Eu expliquei ainda há pouco, esses jovens fazem vários encontros, a diretoria de evangelização faz esse trabalho mostrando para ele a importância e como aquele jovem pode ser evangelizado, qual a maneira correta, a maneira de abordagem, a maneira do vestuário, são tantas coisas importantes, não ir calçado, porque quem está na corda, o promesseiro tem verdadeiro pânico de qualquer pessoa que chega próximo à corda calçada. Então, esse trabalho não é só na evangelização, só no falar, é um trabalho até humanitário, ele vai ali como um irmão, vai ali, vai dando água, vai conversando, vai dando apoio, vai ajudando na hora de puxar aqui para proteger da calçada, da vala, enfim, é um trabalho feito de uma maneira, de um tratamento não só evangelizador, mas como irmão mesmo. E realmente esse trabalho tem sido espetacular, tem crescido muito e com certeza nós vamos avançar muito ainda nessa evangelização da corda. Hoje é feita pelos jovens na trasladação, no sírio ela ainda não acontece, mas com certeza nós vamos chegar lá. E quanto à corda, a corda do sírio é diferente da corda da trasladação, é diferente em material, é a mesma corda. O que eu quero dizer é porque, como já sabem da tradição, quando chega ao final da procissão, o promesseiro corta a corda, depois de liberada, depois da corda abençoada, o promesseiro corta para tirar o seu pedaço como uma relíquia, uma recordação, um troféu de que ele pagou a sua promessa. Então a corda do sírio é outra, que aquela foi cortada. Mas é a mesma espessura, é uma corda de 48 milímetros ou 2 polegadas, com 400 metros de comprimento. É o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho do sírio da trasladação. E a cada estação tem 50 metros de corda. Então tem a berlinda, aí tem 50 metros de corda, tem o núcleo da berlinda, que é o triângulo que faz unificar para uma corda, porque a berlinda é quadrada, aquele núcleo da berlinda que nós chamamos. Depois sai este núcleo aqui, sai o primeiro 50 metros de corda. Tem a estação 1, a estação 2, 3, 4, 5, e o núcleo da cabeça, que nós chamamos também cabeça do sírio. É aquela estação maior que dá a maior tração à corda, e isso acontece igual tanto na trasladação quanto no sírio. E vindo daí, a gente já lembra da campanha que está acontecendo agora. Isso, isso que eu queria perguntar. O segundo ano da campanha, né? A campanha, a campanha tem... Não corte a corda do sírio. É o nome da campanha que eu tenho certeza que você está acompanhando. A campanha é muito interessante, é uma campanha de conscientização. Ela vem quebrar aquela ideia errada que as pessoas tinham, que para a berlinda andar mais rápido, se cortava a corda. Ou seja, toda vez que o sírio estava próximo de chegar, as pessoas, querendo que o sírio terminasse logo, ou que chegasse mais rápido, cortavam a corda. É uma maneira completamente o inverso do que acontece. A corda foi trabalhada e feita para que cada estação, cada núcleo daquele, tenha a força de puxar os seus 50 metros. Quando ela é cortada, você tira a tração. além daquela confusão que se torna de ficar com duas cordas sobre a rua, é a parte atrelada, é a parte que está desconectada do restante da procissão, ela não consegue mais andar. O promesseiro dessa estação menor não tem força de puxar sozinha o restante atrelado. Então, isso ficou provado ano passado. Então, a campanha foi uma campanha de conscientização, de mostrar a importância dessa corda estar atrelada, demonstrando o que aconteceu no ano passado e que o sírio pode, sim, chegar atrelado e chegar num horário confortável para o tão importante almoço que o paraense, como você disse no início do programa, essa manifestação que é religiosa, mas também cultural, é gastronômica, envolve toda a família. Envolve toda a família. Quer dizer, então, só para o nosso telespectador que acompanha também, para mobilizar, para movimentar, para, vamos dizer assim, conscientizar toda a população que participa do sírio, da importância dessa campanha. Então, para as pessoas não cortarem a corda, eles devem, a certo momento, depois que termina a procissão, ter um local onde o arcibispo Dom Alberto dá bênção da corda e todo mundo se sente participante. Eu queria que você falasse também um pouquinho disso, porque assim, todo mundo, você que está nos acompanhando, divulga essa ideia através dessa campanha para que o sírio seja cada vez mais um momento de Deus, também um momento bem organizado, bem feito. Na verdade, o Dom Alberto teve uma inspiração, uma iluminação, que realmente nunca ninguém tinha parado para pensar. A corda chega, é atrelada, é puxada pelos promesseiros, mas ela em nenhum momento leva uma bênção. Nenhum minuto ela é abençoada. Então, foi quando surgiu a ideia do Dom Alberto de esperar, criar um momento que essa corda pudesse ser abençoada pelos nossos bispos, Dom Alberto e Dom Teodoro, pelos padres e diáconos que nos ajudam na procissão. Então, realmente, foi criado esse momento, a corda é puxada. Quando chega, mais ou menos, na Avenida Nazaré, a Berlinda, o Dom Alberto vem acompanhando a corda, vem falando com os promesseiros. E eu te confesso que isso foi muito importante, foi decisivo. A campanha, esse contato com o Dom Alberto, com o promesseiro da corda, porque tentaram cortar a corda, sim, em 2011, não tenha dúvida. Mas essa conscientização, o promesseiro não permitiu. Na hora que os outros promesseiros tentaram cortar a corda, nós tivemos vários fiscais que apoiaram a campanha e que não permitiram que essas pessoas cortassem a corda. Então, realmente, é um pedido que a gente faz. Não deixe cortar a corda. Você que está na corda, a campanha, esse ano, diz uma coisa muito bonita. Não deixe interromper a fé de quem está com você na corda. Não interrompa a fé das pessoas. O promesseiro, por muitos anos, lutou para conquistar isso, para ele conseguir chegar puxando a Berlinda até a Praça Santuário. E agora, ao longo dos últimos anos, vinham cortando, vinham interrompendo essa vontade do promesseiro. Então, a campanha foi muito importante. Ela realmente, o promesseiro teve a conscientização e a campanha desse ano, ele é um avanço na campanha de conscientização que foi do ano passado. Interessante. Então, vamos todos participar, vamos todos nos mobilizar, nos conscientizar, que é importante que a corda chegue até o final para as coisas saiam até mesmo dentro do horário, não é, Kleber? Sem dúvida. Outra coisa que o Dom Alberto tem falado bastante, importante, que tem ajudado bastante os meios de comunicação daqui da TV Nazaré, da Fundação Nazaré, é justamente a coleta que se faz durante a procissão e as pessoas perguntam pela mobilização que tem, pela importância que tem, como esse trabalho é importante, como as pessoas participam. Eu queria que você dissesse um pouco, já que a gente está falando de evangelização e esse é o momento que a gente vê que através dos meios de comunicação é um trabalho de evangelização para levar para frente esse trabalho, se você falasse um pouquinho sobre essa importância. Isso é um trabalho sério, organizado pela Arquidiocese, feito com muito carinho, com devoção, com pessoas que estão ali para ajudar a Arquidiocese, ajudar a Fundação. Eu tenho dito que quem dera que um, cada devoto, cada pessoa que está ali no Sírio, depositasse um real, não vai fazer falta para ninguém, eu tenho certeza. Deposite um real na sacolinha da pessoa que está identificada aqui com a roupa da Fundação da Arquidiocese. Você falou muito bem, os meios de comunicação são as armas que nós temos mais eficazes para chegar até essas pessoas que às vezes não têm condição, às vezes não têm transporte, mas tem a televisão na sua casa, tem o rádio. E isso é feito através aqui da TV Nazaré Muito Bem Feito, da Rádio Nazaré, aqui da Fundação, através de todas essas pessoas que levam esses programas. Então, eu peço, é um pedido que nós fazemos, ajudem, ajudem a Fundação, ajudem a Arquidiocese, depositem, façam a sua colaboração, que com certeza isso será revertido para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, para a sua vida. Cada vez mais, atinge mais longe e chega a todos. Nós vamos falar um pouquinho desse aumento cada vez maior de número de turistas, número de promesseiros, mas no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, dá tempo de beber uma água, a gente vai para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com Kleber Vieira sobre Sírio de Nazaré 2012. Estamos de volta com o Diálogo Aberto falando sobre Sírio de Nazaré. E o nosso convidado é o diretor, o coordenador da festa, o Kleber Vieira. Kleber, nós falamos no final do segundo bloco sobre esse aumento cada vez maior de número de turistas, de promesseiros, de devotos que vêm participar. Como é que está? A cidade de Belém está preparada para esse aumento sempre, a cada ano, sempre maior? Como é que tem sido essa organização em relação a isso? Vem se preparando. Eu acho que nós já fomos piores, ou seja, a cidade, quando eu falo nós, a cidade de Belém, a nossa demanda, o nosso número de hotéis era deficitário, hoje já é bem maior, sem dúvida nenhuma. E esse trabalho de evangelização que é feito ao longo do ano com as visitas da imagem peregrina em outros municípios, outras cidades, outros estados, e esse ano até a outro país, sem dúvida nenhuma, busca o interesse às pessoas de conhecerem o sírio. Ela ao ver aquela festa na cidade, a devoção das pessoas, a beleza e emoção que acontecem na cidade, tem a curiosidade, poxa, se aqui na minha cidade é assim, imagine lá em Belém onde acontece o sírio como não é. Então, pelos números que o Diese vem apresentando ao longo dos anos, isso é latente, esse crescimento do turismo, esse ano, cerca de 78 mil turistas são esperados em nossa cidade e a Paratur e a Belém Tur, ou seja, os dois órgãos ligados ao turismo, vem conseguindo ver, conseguindo fazer um trabalho desse turismo religioso, da importância e perceberam a força que o sírio de Nazaré tem. Então, foi o motivo que a imagem foi a Portugal, ou seja, lógico, teve o trabalho de evangelização, o trabalho que a imagem fez indo no santuário e foi em Nazaré, mas sem dúvida nenhuma, já falei aqui na TV Nazaré sobre essa viagem, o quanto de emoção nós vivemos lá, mas isso tem feito que cada vez mais as pessoas... Retorno, quer dizer, as pessoas participam, conhecem a festa de Nazaré. Isso, e a Paratur e a Belém Tur desenvolvidam o turismo religioso, buscando que cada vez mais a cidade cresça com isso. não é à toa que o sírio de Nazaré, falando de turismo, falando de movimentação, os turistas deixam cerca de 28 milhões de dólares na economia. Quando vem, eles gastam cerca de 28 milhões de dólares. 880 milhões de reais são impactados pelo sírio na economia. Então, isso são números que eles conseguiram deslumbrar e ver que esse sírio, como nós temos falado, ele é uma joia rara, um brilhante, bruto, que precisa ser muito lapidado, que isso tem muito de bom. Não só como evangelização, mas também pelo lado econômico que traz de bem a cidade. Esse aspecto de conhecer o sírio de Nazaré também é através dessas visitas que têm sido feitas ultimamente. O sírio aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, em Brasília, em Portugal. Quer dizer, tudo isso tem trazido muitos frutos justamente de conhecimento e de interesse que as pessoas querem participar, querem se mobilizar, querem viver aquele momento de fé. Não é verdade? Sem dúvida. eu vou te dar outros números. Você lembra, se nós, nós, os telespectadores, voltarem o tempo, você lembra quando no dia do sírio, acho que eram segundos que falavam no Fantástico do Sírio. Não era? Pouco se falava. Na mídia nacional, aqui a nossa sempre deu uma boa cobertura. Mas quando você ia assistir um programa, um jornal nacional, um programa desses de muita audiência, esses programas que acontecem ao longo do dia, nacionalmente, rede nacional, pouco era se falado no sírio. Hoje em dia, as pessoas vêm, fazem o programa daqui ou fazem um programa sobre o sírio para ser exibido nacionalmente. O número de pessoas que vêm para assistir o sírio, para conhecer o sírio, para participar do sírio e tudo isso é fruto dessas visitas, dessas peregrinações que a imagem tem feito nesses lugares e que desperta a atenção, sem dúvida nenhuma. esse é um trabalho que precisa ser cada vez mais fortalecido porque isso com certeza traz frutos aqui para o nosso sírio de Nazaré. Interessante, não é? Porque então vamos cada vez mais viver bem esse sírio. Agora, falar em viver bem, eu vejo personagens importantes no sírio é a guarda de Nazaré e depois também como organização a diretoria do sírio porque organiza para que as coisas saiam do melhor modo possível, vamos dizer. Como é feita essa preparação? Porque muita gente se pergunta assim, como tem muito corre-corre, muita organização, muito esquema para se organizar o melhor possível, como é que fica a parte espiritual? Como é feita essa preparação tanto da guarda de Nazaré quanto da diretoria do sírio, Kleber? Foi muito boa a sua pergunta. Ao longo desses últimos anos também essa evangelização assim como cresce como um todo, como ela tem melhorado, também tem trabalhado dentro de casa, como eu costumo dizer. A diretoria tem a sua diretoria de evangelização numa das suas diretorias executivas que prepara esse trabalho espiritual para toda a diretoria. Vamos falar da diretoria e depois a gente chega na guarda. Certo. Então nós temos dois retiros que nós fazemos, um no primeiro semestre e um no segundo semestre, em que a diretoria realmente vai para um local isolado, passa um final de semana inteiro, geralmente com um pregador de fora, vindo de outro local, aquele que nós não conhecemos às vezes nem nos conhece justamente para ter aquele, trazer aquela mensagem, não aquela mensagem pontuada, mas aquela mensagem de crescimento. Então são várias pautas, são vários temas escolhidos pela diretoria de evangelização e a cada mês, independente desses dois retiros, todos os meses, no último sábado de cada mês, nós temos um sábado de encontro de espiritualidade rumo ao sírio. Então isso realmente tem fortalecido esse importante lado da diretoria, que é o lado de crescimento, é o lado de ver a importância de nós estarmos juntos, nós estarmos diretamente engrandecidos pela evangelização, pelo conhecimento da palavra, então isso nos fortalece para esse momento. A guarda não tinha até há uns anos esse trabalho e muito se tem queixa, a gente se ouve falar até hoje que os guardas são truculentos, que o guarda tem isso, mas a guarda tem melhorado e muito e eu sou testemunha disso de quando eu entrei. Eu confesso que em 2003, quando eu entrei, que eu vi a guarda trabalhar, eu até me assustava, porque eu acho que o nosso trabalho ali é de zelar pela imagem peregrina, mas nós temos que deixar o povo ter contato com ela e logo que eu entrei em 2003, a guarda não permitia que o povo nem chegasse perto da imagem e isso, esse trabalho de evangelização veio acontecendo e a guarda foi também com o crescimento melhorando também este lado. Então, nós sabemos que às vezes ela tem que agir e isso às vezes é até a favor da segurança das pessoas, quando ela tem que entrar e segurar mesmo, porque a gente sente que também o promesseiro quer chegar próximo e quando ele quer que venha uma pessoa é um efeito, mas se vierem sem querendo chegar, realmente você tem que usar a força para proteger quem está com a imagem. Nós tivemos agora recente numa peregrinação que o Dom Alberto quase é derrubado com a imagem. Então, ou seja, às vezes a gente tem que usar a força, às vezes eu uso a força, eu tenho um físico meio avantajado justamente pela organização para ajudar porque realmente às vezes você tem que dar proteção até ali ao sacerdote ou a ser bispo ou bispo que está conduzindo a imagem para que ele não caia com a imagem, ou seja, não tenha até um acidente maior ou até contendo as pessoas também. Isso, mas a guarda tem melhorado muito nesse lado de evangelização. Eles têm feito encontros. É importante também a população conhecer bem, saber da responsabilidade que tem dessas pessoas para poder, quer dizer, também colaborar, ajudar. Agora, uma das coisas que é muito bacana, que é muito bela, que a gente vê que o sírio não se resume a somente aqueles dois dias é justamente essa preparação que acontece. Cada vez mais o sírio se prolonga durante todo o ano. Por exemplo, um momento que a gente nota de muita emoção, de muita participação é a visita da imagem peregrina nas várias instituições, as celebrações que acontecem nas várias residências durante esses últimos meses. Como é que você vê os frutos nas casas penais que nós temos acompanhado os nossos bispos visitando, levando a imagem peregrina nas casas penais? Como é que você vê a importância dessas peregrinações, dessas caminhadas da imagem peregrina nesses vários ambientes, nesses vários locais? Eu vejo como o crescimento da evangelização uma melhora. Nós falamos ainda há pouco que nós temos através da peregrinação a possibilidade de levar a imagem próxima àquelas pessoas que às vezes no caso das nossas casas penais seria um momento impossível dele chegar lá próximo. Ele está detido e ele não tem. E é importante e emocionante até nessas visitas as coisas que essas pessoas falam, como essas pessoas são tocadas. Então, a tendência esse ano é ser esperado para 110 mil residências serem visitadas. A imagem, 110 mil lares visitados pela imagem peregrina. Fora as instituições. Fora as instituições. São 200 instituições. Esse número tende a crescer porque você falou bem, ele se intensifica agora nesta época, mas ele começa desde janeiro. Nós temos pedido de visita da imagem. Eu já tenho pedido de visita da imagem para janeiro do ano que vem. Ano passado, além dessas cidades aqui, todas que a imagem tem participado, tem feito a peregrinação, esse ano ia em Manaus. Foi naquele mês que houve uma enchente, uma grande enchente em Manaus e eles se viram obrigados em pedir para adiar, mas já tem um pedido para ir a Manaus no ano que vem. Enfim, então, a tendência vai ser... Quem dera que nós pudéssemos atingir e atender tantas solicitações que tem algumas que nós somos obrigados a deixar porque a agenda não comporta. É uma imagem e nós não podemos levar a imagem em vários lugares. O tempo, a agenda não permite que a gente faça. depois eu coloquei em evidência a importância desse trabalho de evangelização que é perene, vamos dizer, que é contínuo, não somente em determinada época, mas justamente se prolonga ao longo de todo o ano. Então, isso é fundamental, é uma coisa que está dentro da programação também da diretoria da festa e também da Arquidiocese de Belém para que esse trabalho, quer dizer, a conscientização da população do católico seja cada vez maior nesse trabalho de evangelizar. Que o nosso sírio não seja só outubro, mas que todos os meses do ano seja outubro. Como tem sido o trabalho do coordenador, imagina que nesses últimos dias, é um corre-corre, por isso que a gente agradece mais uma vez a tua participação aqui, mas nessas várias atividades que tem, que precedem, vamos dizer, esses dias de sírio de Nazaré. Olha, como coordenador, eu te confesso que o coração está muito emotivo. eu tenho andado no carro e toda vez que eu escuto uma música pela Rádio Nazaré, várias vezes eu já me peguei chorando, emocionado. Tenho certeza que vou ainda me emocionar muito nesse sírio, ainda vou chorar muito, eu tenho certeza que de todos, esse, sem dúvida nenhuma, será de maior emoção de você saber que você viveu aquele trabalho desde o início, que você tem aqueles momentos de estar longe de casa, longe da família, às vezes passar dois, três dias sem ver os filhos, porque você, quando sai, estão dormindo, quando chega, já estão dormindo também, mas nós temos certeza que isso nós recebemos em bênção. Então, eu tenho me sentido muito emocionado com aquele peso da responsabilidade, como eu dizia, até ano passado eu sentia um peso da responsabilidade muito grande. Hoje, esse peso são de mais de dois milhões de pessoas. Você saber que você está trabalhando para realizar essa festa e você quer e trabalhou para que seja da melhor maneira possível. Então, é uma mistura de emoção, de responsabilidade, com certeza de doação para que aquilo seja realmente da melhor maneira possível, que seja um sírio belíssimo, um sírio feliz para todos nós. Agora, na próxima quinta-feira, tem a apresentação do manto. Você quer adiantar alguma coisa desse evento, dessa participação? Como as pessoas podem participar bem? Foi bom você ter falado nisso. Esse ano, nós teremos uma novidade no manto. Uma novidade não no manto, uma novidade no momento da apresentação. O que eu posso adiantar? A gente pouco pode adiantar, porque justamente a ideia é essa, é que você que está aí em casa nos assistindo, fique curioso para saber como é o manto, mas o que eu posso adiantar é que esse manto desse ano é um manto 100% evangelizador. O manto, como disse Dom Alberto, quando ele, quando nós, o estilista leu para ele toda a ideia do manto, ele disse, isto não é um manto, isto é uma aula de teologia. E surgiu uma ideia, e aí que vem a novidade. Esse ano, cada fiel, cada devoto, cada pessoa que estiver na basílica, na apresentação do manto, após o momento da apresentação, que Dom Alberto fará lá a leitura deste, deste, vamos dizer, deste texto da apresentação do manto, ele sairá com esse livrinho que conta o que cada coisa do manto representa. O que que quer dizer cada coisa no manto? E mais, uma foto do manto, da imagem peregrina, já com o seu novo manto. Olha aí. Então, foi uma ideia, surgiu do Dom Alberto, a ideia foi dele na hora que nós apresentamos a ideia do manto. Então, foi, para você dar a ideia para fugir, nós até fizemos esse livro fora do Estado, para que não houvesse o risco e a possibilidade de vazar qualquer informação do livro. Então, vale a pena, e na quinta-feira... Vale a pena. Quinta-feira, às 18 horas, na Basílica e no término da missa, Dom Alberto, nós faremos, já como fazemos nos últimos anos, a entrada da imagem peregrina, já usando o seu novo manto e esse momento e esse momento, que o Dom Alberto fará a leitura de toda a característica, de todos os dados históricos, evangelizadores, de como foi feito, de tudo que foi feito o manto. Mas o manto, também, para aqueles curiosos, ele é de uma passagem de um evangelho, escolhido por Dom Alberto e que cada pecinha, cada detalhe do manto, ou está neste evangelho ou está dentro da Basílica fazendo relação ao evangelho. Então, dizendo isso, não precisa falar mais nada que realmente será um manto com certeza belíssimo e muito evangelizador. Kleber, a gente poderia passar aqui a tarde toda conversando porque é muito interessante. Queria desejar um felicídio, para você, em nome também para toda a diretoria e bom sírio de Nazaré. A gente espera que todos esses dias sejam momentos de profundidade, de espiritualidade para todas as pessoas que participam. Obrigado por ter participado aqui do nosso programa. Boa alegria. Muito obrigado. Um feliz e abençoado sírio a todos. Ok. Para você que nos acompanha, obrigado pela audiência, obrigado por acompanhar o diálogo aberto e a gente, vamos procurar viver bem esse sírio de Nazaré. Queria mandar um abraço para todas as repetidoras da TV Nazaré no estado do Pará, no estado do Maranhão, no estado do Mato Grosso, em Rondônia, no Acre e no Amapá. Obrigado pela audiência e participem bem nesses dias da programação do sírio de Nazaré. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri